Deve ter sido isso, a hora que a gente começou a aquecer, zero vontade, na largada, zero vontade, quilômetro 1, quilômetro 2 começou a dar sinal, mas eu falei, ah não, acho que ok, vai passar. Putz, aí eu corri segurando o tempo inteiro, não numa situação de desespero, claro que eu via se tinha banheiro químico ou não, você ficava tentado, eu não vi banheiro químico, fui segurando o tempo inteiro, diminui a intensidade, não tem como, sei lá, eu falei, até que pontos, sei lá, uma fruta ou um pouco de castanha de caju que eu comi, refletiu no desconforto que eu tive. Cara, eu castanha de caju, eu não posso, se eu comer hoje, amanhã eu vou ter problemas no treino. Tchau.